Apoio, hospital auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida, Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar, casa das cores, casa com você, NSCAP. Acompanhe os sorteios ao vivo aqui na sua TVCHD. Todimo, a gente nasceu para construir. Odonto Company, paixão pelo seu sorriso. Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Salve, salve família Três Lagoense, estou chegando para mais um TVC agora. Quarta-feira, 24 de agosto de 2022, estamos ao vivo na sua TVCHD, canal 13.1. Estamos ao vivo na Cultura FM, é claro, nas redes sociais, facebook.com.cultura.tvc, facebook.com.jpnews.ms. Que bom, mas que bom mesmo poder estar aí com você neste outro lado aí, neste horário tão nobre. Está dirigindo? Está no carro? Está assistindo no rádio? Está em casa? O importante é que você está comigo nesta quarta-feira e vamos aos destaques do programa de hoje. Já está funcionando o sistema de monitoramento por câmeras nas escolas estaduais aqui de Três Lagoas. Aprovado na Câmara, o projeto que autoriza a Prefeitura divulgar a lista de espera de consultas e procedimentos médicos. Na casa é sua, hoje tem Mari Help, no RCN Esportes, hoje tem tudo sobre a grande decisão da Copa do Brasil. Corinthians e Fluminense, Fluminense e Corinthians e São Paulo e Flamengo. Então, ó, programa recheado, um programa cheio de oportunidades, ofertas para a família Três Lagoense. É o TVC Agora e você vai saber também. Olá Israel, bom dia a você e bom dia a todos que acompanham o TVC Agora. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre mais um golpe que aconteceu aqui em Três Lagoas. Dessa vez, o golpe do falso filho. É já, já os detalhes aqui no TVC. Olá Israel, bom dia para você, bom dia a todos. Eu tenho uma pergunta para a nossa audiência. Você trabalha e trabalha depois do trabalho? Pois é, 45% dos trabalhadores fazem bico para complementar a renda. Reportagem completa sobre esse assunto é já, já, no TVC Agora de hoje. Está no ar pela TVC HD, TVC Agora. TVC Agora. Que bom poder estar com você nesta manhã de quarta-feira. Você que está acompanhando a reprise na tarde de quarta-feira, que bom ter vocês. Isso que importa, ó. Coloca aqui 992-34-45-39. É o WhatsApp do TVC Agora, tá gente? Esse é o WhatsApp do TVC Agora e também do Pulseira de Prata, que vem logo na sequência do TVC Agora. Então, por aqui, você pode mandar a sua mensagem de texto, você pode mandar a sua nota de áudio e, claro, a sua selfie. Gente, eu peço a selfie é de vocês, não é minha não, eu quero conhecer vocês, quero saber de que bairro você está me acompanhando, quero saber aí se está do lado do marido, se está do lado da esposa, se está perto do filho. Então, manda a foto da sua família para nós aqui, 992-34-45-39, ou seja, da sua família, da nossa família, TVC Agora, tá bom? Estou te esperando. Ah, e detalhe, quando você manda a sua mensagem para mim, eu respondo para você aí com o link de duas promoções que nós estamos aqui executando. A primeira é o Pix Verde Amarelo, que é um sucesso. De segunda a quinta-feira, nós realizamos aqui o pré-sorteio. Este pré-sorteio te credibiliza para a sexta-feira a concorrer a 500 reais e, se você comprou nas lojas participantes, também vai concorrer a 500 reais na sexta-feira. E, claro, o vendedor que fez o atendimento leva 200 reais. A outra é agosto dos pais. Ainda estamos no mês de agosto, né? Está terminando, mas ainda estamos no mês de agosto, mês que a gente comemora o Dia dos Pais, então ainda estamos com esta promoção. Então, participe. Não perca tempo. Mande a sua mensagem. Eu vou te responder e você vai fazer o seu cadastro. A chave para o Pix Verde Amarelo do programa TVC agora, você vai preencher e vai te perguntar. A chave é RKM Máquinas. Está certo? Anotou? Então, bora lá. Daqui a pouco eu vou colocar aqui a tua imagem, a foto da tua família, você com namorado, você com namorada, você com marido, você com filho. Manda a sua foto e diga o teu nome, principalmente o bairro, principalmente o bairro que você está acompanhando o TVC agora. Está certo? Bora? Vamos começar o TVC dessa quarta-feira? E, mais uma vez, o golpe do falso filho fez uma vítima aqui em Três Lagos. Desta vez, uma mulher acabou caindo na lábia dos estelionatários e perdeu cerca de R$ 1.800, gente. R$ 1.800. Ô, Rodrigo, conta pra gente aí, por favor. Olá, Israel. Bom dia a você e a todos que acompanham o TVC agora. Pois é, a gente vem falando sempre sobre vários golpes que estão acontecendo aqui em Três Lagos. Aliás, diversos golpes, né? Golpe do falso boleto, golpe da clonagem do cartão, golpes praticados por aplicativos, golpes da compra pela internet e, agora, mais uma vez, um golpe que voltou a acontecer em Três Lagos. Na verdade, não parou de acontecer, né? Está acontecendo frequentemente. É o golpe do falso filho. O que aconteceu? Um homem entrou em contato com uma senhora aqui em Três Lagos, se passando pelo seu filho, com o número de telefone trocado, né? Dizendo, olha, mãe, eu troquei o meu número de telefone e tudo mais. A mãe, pensando se tratar do filho, acabou caindo na conversa do golpista. O que ele pediu? Ele falou assim, mãe, olha, eu estou sem dinheiro, né? Eu estou precisando aí que a senhora faça uns piques pra mim aqui, que eu estou ralando aqui e não consigo ir ao banco e tal. Aí a mãe falou assim, quanto você precisa? Aí ele começou a falar as quantias. Tudo, ao total aí, deu mais de 1.800 reais. Quase 2.000 reais ela perdeu nesse golpe. E ela, de prontidão, pra tentar ajudar o falso filho, foi lá e acabou fazendo essa troca, né? Acabou fazendo esse piques pelo aplicativo. Foi quando ela entrou em contato com o filho e percebeu que teria caído em um golpe. Gente, a gente sempre fala que auxilia na grade de programação da TVC, falando sobre os cuidados que você tem que ter referente a esses golpes, né? E é necessário que você se cuide. Entrou em contato alguém dizendo se passaram aí por um filho, filho ou até mesmo um parente próximo, verifique o número de telefone. Fala, não, eu vou fazer uma chamada de vídeo, né? Vamos fazer uma chamadinha de vídeo ou me manda um áudio, né? Pra que você realmente tenha certeza de que você não está caindo em um golpe. Nesse caso, essa vítima caiu e perdeu aí mais de 1.800 reais. Complicada a situação, né, gente? Vamos ficar ligados, ficar atentos pra que você não possa ser a próxima vítima. Israel, volto com você ao estúdio. Gente, todos os dias a gente vem aqui falar, alertar vocês sobre esse tipo de golpe. Todos os dias. Eu sei, eu sei que no momento do calor da emoção é difícil, é difícil. Eu digo isso porque a minha mãe também quase caiu nesse golpe. Quase caiu. E olha que todos os dias, mesmo eu morando aqui em Três Lagoas, eu ligo pra ela, converso com ela, converso com meus pais. E ela morando lá em Campo Grande, quase caiu no golpe desse. O cidadão, o golpista, tá ali, ó, ligou. Ah, mãe, isso tal, isso tal. E ela nem percebeu que o telefone que estava ligando não era o meu. Só que em determinado momento da conversa, ela notou algo estranho pelo timbre de voz. Pegou e desligou. Quando ela desligou, ela me retornou a ligação. Israel, tá tudo bem? Tudo certo, mãe. Trabalhando, estamos aqui em Três Lagoas, coisa maravilhosa, produzindo, povo maravilhoso. Por quê? Acabaram de me ligar aqui falando que você tinha, precisando de um dinheiro, porque o teu carro, porque o teu não sei o quê, bebê. Então, assim, nós também, eu, você, nós não estamos isentos a cair nesse tipo de golpe. Por isso que você tem que estar esperto. Ligou de um número desconhecido, ó, primeiro, seu filho ou sua filha, independente do sexo, do gênero. Ligou de um número desconhecido, mãe, opa, diga, ah, tá, inventa um nome que não seja da sua filha lá. Ah, tá bom, então, pode deixar. E desliga. Desligou, aí você liga realmente pra tua filha, realmente pro teu filho, pra saber o que que tá acontecendo. Pra saber. Agora, perder mil e oitocentos reais, gente, pelo amor de Deus. E olha só, todos os dias eu peço e vou repetir novamente. Conversem na roda de amigos, conversem na mesa do almoço, conversem na mesa do jantar, conversa com a esposa. Diga a todos os dias, você viu o golpe que o Israel falou lá no TVC? Será que a gente um dia vai cair nesse golpe? Temos que estar esperto. Se ligar de um número desconhecido, chamando de mãe, de pai, desliga. Pelo amor de Deus, pelo amor de Deus. Vamos dar sequência no TVC agora, porque eu vou direto para Campo Grande, nos estúdios da CBN. Hoje diferente, porque hoje a Glória Maria traz pra nós notícias também do setor policial, mas infelizmente de um sargento que foi preso. É isso mesmo, muito bom dia. Glória. Bom dia, Israel. Bom dia a todos que nos acompanham. Exatamente, Israel. A Polícia Militar daqui do Mato Grosso do Sul declarou na manhã de hoje a Operação Magna Manu, que significa mão grande, que é um termo utilizado para quem se apropria de algo que não lhe pertence. As investigações que resultaram na ação desta quarta-feira começaram no fim de julho deste ano, com a prisão de um homem pelos crimes de tráfico de drogas e receptação. Durante a ocorrência, foram encontrados nove tabletes de pasta base de cocaína e surgiram aí alguns indícios da participação de policiais militares na prática dos crimes de peculato e tráfico de drogas. Eles estariam furtando drogas apreendidas pela própria polícia e revendendo. Olha só que absurdo, Israel. E eles ainda traficavam a droga que, na verdade, deveria ser encaminhada para as delegacias. Então, foi instaurado hoje um inquérito policial militar pela Corregedoria da PM e foram cumprindo por determinação judicial mandados de prisão preventiva e busca e apreensão contra um policial militar e um ex-policial militar que foi excluído da corporação recentemente. Eles foram encaminhados para a Corregedoria Geral da Polícia Militar e ficarão no presídio militar estadual. A Polícia Militar informou que as investigações vão continuar. E agora, Israel, nós acabamos aqui de receber uma informação lá da fronteira com a cidade de Corumbá. O Batalhão de Operações Policiais Especiais, o BOPE, daqui do estado, precisou isolar uma rua na região central de Corumbá para retirar um projétil de artilharia das Forças Armadas que estava em uma caixa entregue a um ferro velho. Era aí um projétil, uma bomba que estava bem velha, aparentemente não ia trazer nenhum risco à população, mas ainda assim a rua foi isolada. Eles entraram em contato com um grupo de bombas e explosivos daqui de Campo Grande e no final deu tudo certo. E foi parar um ferro velho, tá? Glória, Maria, obrigado pela sua participação. Só para te fazer aí um complemento, esse artefato explosivo faz parte da nona grupamento de artilharia de combate. é um explosivo da arma chamado obuzeiro. Então é altamente explosivo. E agora, como é que vai parar no ferro velho? Aquela região, inclusive, de Corumbá, onde foi cenário, palco da Guerra do Paraguai, pessoas escavam e acham vários artefatos explosivos. Eu acredito que esse também não foi algo assim de terrorismo. Acho que o cara encontrou e foi entregou lá no ferro velho para ganhar um dinheiro. Mas enfim... Israel, só lembrando aqui, né, para quem está nos assistindo e ficaram curiosos para ver a foto aí, lá no nosso portal RCN67. Tem uma materinha contando tudo sobre, tem a foto, tem também a foto do momento em que foi isolada a rua para fazer essa operação. Então é só entrar lá no portal RCN67. Muito bem, Glória Maria. Muito obrigado, uma ótima tarde. Amanhã eu te espero, tá bom? Tá jóia, Israel. Até amanhã. Até mais, tchau. Bom, a gente segue por aqui com o TVC e agora eu tenho uma oportunidade, uma oportunidade para você. É isso mesmo. Ganhar um quinhentão assim, ó. Ah, meu amigo. Quer quinhentão, Ricardinho? Agora, na minha mão. Rapaz do céu, como é que... Ó, eu fico pensando, né? Rapaz, eu preciso... Hoje é dia 24. O vale não caiu, né, Ricardinho? O vale não caiu. Tamo aqui no... Tamo aqui no... Tamo aqui no... Tamo aqui no... Ricardinho tava assim, não tamo valendo nada. É real, meu amigo. Rapaz, tamo na perda aqui, apertando o cinto aqui para chegar a virada do mês esperando. E você que tem a oportunidade de ganhar quinhentos reais, não está participando. Gente, manda sua mensagem para 992-34-4539. Manda sua selfie, mensagem de texto, enfim, participe. E aí eu vou te responder com o link para você preencher aí e poder ganhar quinhentos reais. Agora, só vai ganhar quinhentos reais quem participa, meu amigo. Ficar aí só esperando cair do céu não vai cair. Ah, detalhe. Você também pode comprar nas lojas participantes e preencher através do QR Code. Também vai ganhar quinhentão e o vendedor leva duzentos reais. Quer saber as empresas? Multisoldas, Depósito de Gás Avenida, Ótica Especializada, Sete Farma, Digimac, PJ Performance Auto Center, Depósito de Gás ao Gás, Poços BR, Nikkei e Paraty, Trilhas da Amazônia, Toareg Seguros, Auto-E Chevrolet Consórcios, WCA Ferragens, Rio Piscinas Três Lagoas, RKM Máquinas, ó a CNL TVC agora, Sol Imóveis, Ótica Bambu Brasil, Auto-Peça Mercenova, Refrigeração, Campos Imobiliária, Loja Essencial, Elétrica 3, Três Lagoas Solar, Promoção Pix Verde Amarelo, mais um golaço de promoção do Grupo RCN. Rápido, ó, vou dar uma pausa, tomar água, não sai daí não, porque daqui a pouco tem a previsão do tempo. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes, sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga, a gigante do celular. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Se ele te agride, saiba que isso é violência física. Se ele te humilha, isso é violência psicológica. Se ele força o sexo contra a sua vontade, você está sendo vítima de violência sexual. Se ele ofende a sua dignidade, saiba que isso é violência moral. Se ele controla seus objetos pessoais, isso é violência patrimonial. Não tolere nenhuma forma de violência contra a mulher. Governo do Estado de Mato Grosso do Sul. Adalbertão, é essa tinta aqui, ó? Essa mesmo, Mirandinha. Cabelo salvento. Cabelo salvento. Miranda, acorda, homem. Acorda, Mirandinha. Tinta para piso Velo Piso Laca 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quem ama, cuida. Por isso, nós da farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 6735240730 ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tenha até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma, sinônimo de economia e qualidade. Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de R$ 1.000. No primeiro sorteio, R$ 5.000. No segundo, R$ 10.000. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto sorteio, a Renault Captur. Turco, zero quilômetro, mais R$ 10.000. Isso mesmo, um Captur, mais R$ 10.000. MSCAP e ajude e concorra. De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, imagens da rua Doutor Munir Tomé, 27 graus nesta manhã de quarta-feira, aqui em Três Lagos, logo nas primeiras horas da manhã desta quarta, o céu está fechado, carregado de nuvens, mas abriu. Olha o sol brilhando nesta manhã e olha só, gente, a umidade relativa do ar vai atingir níveis aí críticos nesta tarde. A umidade vai ser baixa, então o alerta para ingerir bastante água, água de coco, tá certo? Cuidado só no isotônico da cevada que você faz mal, desidrata, hein? Deixa pra tarde no happy hour. Durante o dia, bastante água e água de coco aí pra ajudar e cuidado com as crianças e também com os nossos idosos. Vamos saber, então, agora como é que fica a previsão do tempo para Três Lagoas e Claras, principais cidades da costa leste de Mato Grosso do Sul. Nesta quarta-feira, a previsão é de sol com algumas nuvens durante o dia. Em Três Lagoas, a temperatura mínima é de 17 graus e a máxima de 30 graus. Em Paranaíba, a mínima é de 15 graus e a máxima de 30 graus. Em Aparecida do Taboado, a mínima é de 16 graus e a máxima de 31 graus. Em Inocência, a mínima é de 14 graus e a máxima de 29 graus. Em Água Clara, a mínima é de 19 graus e a máxima de 29 graus. Agora, deixa eu falar uma coisa pra você, ó. Uma pesquisa mostrou que quase metade dos brasileiros faz o famoso bico para complementar a renda. São trabalhadores que possuem emprego fixo e conciliam outra profissão ou serviço para aumentar a renda da família. Hoje, a repórter Tati Simo conta a história de Glauciene, uma fisioterapeuta intensivista que acumula outros três trabalhos. E você? Tem também um trabalho fixo e faz um bico? Então lá, vamos acompanhar. O trabalho depois do trabalho. Parece maluquice, mas você não entendeu errado. Essa é a jornada da Glauciene. Mãe, fisioterapeuta, administradora freelancer e empreendedora. Ela passa mais de 18 horas do dia fazendo sabe o quê? Isso mesmo, trabalhando. O tempo que sobra, ela calcula se a grana que está entrando será suficiente para manter as contas em dia e sustentar a filha que faz faculdade fora. Às vezes passa um pouquinho, né? Porque às vezes estou de plantão e tenho alguma intercorrência, mas 18 horas por dia. Buscar mais de uma renda. Desde quando eu me separei? Há quantos anos? Já tenho quase quatro anos. E desde quando a minha filha também, e aumentou mais ainda, quando a minha filha resolveu fazer faculdade para fora. Então, quando a gente tem um sonho, sonho emotivo, então o meu foco, eu falo que eu faço tudo isso, o meu foco é formar a minha filha, né? Ela faz faculdade para fora, então a mãe rala aqui, né? A jornada da Glau é intensa, corrida e frenética. Põe jaleco, luvas, touca e máscara. Está pronta para a versão fisioterapeuta. Aí é plantão na UTI neonatal de um hospital particular da cidade. Depois, atendimento domiciliar, home care e pacientes que chegam no seu consultório. Tira tudo e é hora de iniciar a outra empreitada. E ainda ajudo minha mãe, que a gente está fazendo uns gelinhos gourmet. É o começo de um investimento, né? De um empreendimento. E ainda faço serviços administrativos também, né? Então, meu dia se resume em trabalho, segunda a segunda. Como que é o trabalho seu com sua mãe? A sua parte é a linha de produção, é a venda? As duas coisas. Joga nas águas, nas águas. As duas coisas. Nossa, a gente produz, aí eu saio. E vem a parte de administração também, né? A gente faz de tudo. Paciente, domiciliar, hospital, o administrativo e mais esse investimento com a minha mãe. A Glau está dentro de uma estatística que diz que 45% dos trabalhadores brasileiros fazem algum bico para complementar a renda. São profissionais que possuem um trabalho fixo e conciliam uma outra profissão. O estudo foi realizado pelo IPEC, sigla de Inteligência em Pesquisa e Consultoria. Por exemplo, tem uma secretária da UTI, que ela é secretária da UTI, ela faz bolo, ela faz doces e ela ainda trabalha numa pizzaria à noite. Pensa. Então, eu sou rojada de mulheres maravilhosas. Trabalhadoras. Trabalhadoras. A pesquisa revelou que a cada 10 trabalhadores que têm o emprego fixo, pelo menos 4 deles fazem algum outro tipo de trabalho, o famoso bico. E a maior parte deles estão concentrados com a prestação de serviços. A maior parte dos bicos relatados nessa pesquisa está relacionado com o setor de serviços. 33% disseram ter complementado sua renda com serviços de manutenção de beleza, motorista. E os outros 28% informaram que levantaram recursos para adriblar dificuldades econômicas vendendo mercadorias, incluindo alimentos preparados em casa e objetos artesanais. De acordo com o economista Michel Constantino, esse comportamento é conhecido como colchão da economia. Essa dinâmica acontece naturalmente e tende a acontecer mais nesses momentos de crise. Agora, é importante destacar que o trabalho informal é também para complementar, mas pode ser também um trabalho que vai virar formal no futuro. Isso é que a dinâmica vai mostrar aí no futuro como é que vai ser. Agora, sempre é importante destacar que o aumentar a renda é mais importante do que ficar sem renda. Lembra da Glau que nós apresentamos no início dessa reportagem? Pois é, ela não tem preguiça para encontrar formas de aumentar a renda em casa. Eu falo para minhas amigas, eu falo, eu faço de tudo, vocês podem me ver no sinal, vendendo chocolate, bombom lá, mas eu vou conseguir a formação da minha filha, a crescer na vida, a outros horizontes, né? Isso não é motivo de vergonha? Não. Vergonha é o que a gente vê tantas coisas aí que o povo anda fazendo, né? E deixa a gente triste. Não é vergonha, não. Antes eu tinha, não vou negar, não. A gente fica meio, ai, não, não vou fazer isso, né? Mas, hoje não. E quando você vai começar a pôr o pé no freio e trabalhar menos de 18 horas por dia? Ah, eu acho que daqui uns quase 10 anos. Boa sorte, então, para você que tem dois empregos, né? Tem que se desdobrar aí para fazer complementar a renda da família. Esse é o nosso Brasilzão, tem que, tem jeito, tem que trabalhar mesmo. Pelo menos vocês estão trabalhando, né? Não está caindo no golpezinho de querer dinheiro fácil. Trabalha aí, trabalho dignifica o homem, tá bom? Atenção que eu tenho um aviso imperdível para te dar. Tenha alerta de oferta Casa das Cores. Ofertas imperdíveis para você te deixar o seu ambiente com mais cor do jeitinho que você gosta. Mas corre, que é só agora no mês de agosto. Então, presta atenção que o alerta de oferta Casa das Cores vai começar. Tinta latex Velo Mas, lata 18 litros, rende até 500 metros quadrados por demão, a partir de R$ 279,90. Precisando renovar a cor do piso? Tinta para piso, Velo Piso. A lata 18 litros, a partir de R$ 209,90. E tem mais, esmalte sintético Velo Cor, galão de R$ 3,600, a partir da pena de R$ 82,90. E a textura Grafiato Caixa, 20 quilos, várias cores, a pronta entrega, a partir de R$ 84,90. Ah, vai até a Casa das Cores, na Avenida Capitão Olinto Mancini, número 65. E aproveite agora o alerta de ofertas. Não perca! Casa das Cores, casa com você! Um projeto aprovado pela Câmara de Vereadores de Três Lagos, prevê que a Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagos, divulgue na internet a lista de espera de pacientes que aguardam consultas médicas, exames e até mesmo as cirurgias eletivas pelo SUS. O projeto é de autoria da vereadora Sayuri Baez e dispõe sobre a publicação na internet da lista de espera dos pacientes que aguardam por consultas com especialistas, exames e intervenções cirúrgicas. É muito importante, a tecnologia hoje está em todos os meios, é muito importante que tenha uma lista de exames, uma lista de cirurgias eletivas, para o paciente se preparar, para o paciente saber qual mês, qual ano, porque, por exemplo, a minha chefe de gabinete, o pai faleceu, quanto tempo? Mais de um ano, e essa semana recebeu ligação, chamando para fazer um exame, muito triste, não é essa questão de chamar quem já faleceu, mas é para preparar o paciente, tem gente que tira recurso de onde não tem e faz o exame, sendo que na próxima semana ele já estava autorizado a fazer. Então, vem de encontro com a necessidade da população. Outro projeto de autoria da vereadora Sayuri, que foi aprovado pela Câmara de Vereadores, é o que institui o colar de girassol para identificar pessoas autistas. O cordão de girassol, para poder, é um instrumento de auxílio para as mães das crianças autistas. Quantas crianças autistas, Ana, você vê gritando, deitando no chão, batendo no pai, na mãe, e aí a família, ali passando aquela dificuldade, as pessoas passam e falam assim, falta de cinta, olha aí, não tem educação, lá em casa uma cinta resolvia isso. Não sabe o que essa família está passando, os avós, os amiguinhos, os professores, é uma doença invisível. Então, o colar de girassol é um instrumento para auxiliar essa mãe a ter prioridade numa fila. Enfim, isso vem de encontro às necessidades e é muito importante. Por isso, eu parabenizo todos os vereadores dessa casa que fizeram em prol da população de Três Lagoas. A vereadora também apresentou o projeto de lei que dispõe sobre as medidas no sentido de facilitar o acesso à informação sobre a contratação, execução e andamento das obras públicas por meio da implantação de código QR Code nas placas das obras em execução no município. Qual que é a importância do QR Code? Já tem na capital, inclusive tem em vários locais do Brasil. Você colocando o QR Code na construção ou na reforma, você sabe se o recurso é estadual, se é municipal, se é recurso federal. Você sabe também qual que é o início da obra, qual que é o final dessa obra. E quem é a empresa contratada, qual o valor daquela obra. Informação, transparência, dinheiro público, já tem vários serviços sendo feitos. Eu parabenizo o Executivo, realmente, nossa cidade está um canteiro de obras. O que falta é só transparência, é só publicidade, mais publicidade é isso. Os projetos aprovados pela Câmara agora seguem para a sanção ou veto do prefeito Ângelo Guerreiro. A vereadora Sayuri espera que os projetos possam ser sancionados. Nós temos uma grande preocupação porque tem o veto do prefeito. Eu acredito que o nosso Executivo, que o nosso prefeito Ângelo Guerreiro, como aconteceu nessa casa, um projeto, todos os projetos aprovados, pensando no bem-estar da população, não veto político, não voto político. Então, eu acredito sim. Tá, então, aí os projetos sendo pautados na Câmara Municipal. Agora, vamos para a sua participação aqui no TVC. Agora, 992-34-4539, pode mandar a sua selfie aí. Tá aí o palmeirense feliz da vida, né? Líder do Campeonato Brasileiro, tem uma semana aí de boa, de folga, só vai jogar no final de semana. Só que, infelizmente, não mandou nem o nome e nem o bairro. Essa é a Rosana. Rosana, beijo, minha querida. Obrigado por estar nos acompanhando, assistindo. Esse aí é meu amigo Jonathan. Grande Jonathan, ó. Valeu, parça. É nóis. Temos mais? É... Essa aí é a Daisy, lá do Novo Oeste. Daisy, ó. Um beijo pra você. E essa família aí é do meu amigo Jurandir, lá do Jardim Colinos, também acompanhando o TVC agora. E esse é meu amigo o Nakamura. Ó o Nakamura aí, ó. Ê, Nakamura. Nakamura fica lá, fica lá em cima, lá. Ele e o diretor, juntinho, juntinho os dois lá. Só trairagem, né, Nakamura? Ficou bonito, hein, Nakamura? Gostou, Nakamura? Dá foto? Ê, Nakamura, hein? Show de bola, hein? Show de bola. Tá aí, ó. Participe você também do nosso programa TVC Agora. Manda mensagem. Olha, tem 500 reais ainda de lambuja pra você. Hoje tem pré-sorteio. Na sexta-feira, o sorteio da semana valendo 500 reais. Rápido intervalo. Daqui a pouco tem mais TVC Agora. TVC Agora! Quem ama, cuida. Por isso, nós da Farmácia Sete Farma cuidamos de você. Precisa de algum medicamento e não pode sair de casa? Entre em contato com a Sete Farma no número 673524-0730. Ou no WhatsApp que está aparecendo na sua tela e faça seu pedido. Entregamos para toda a cidade de Três Lagoas. Peça já seu cartão Sete Farma e tem até 45 dias para pagar. Farmácia Sete Farma. Sinônimo de economia e qualidade. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico, para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades. Uma na Avenida Capitão Olinto Mancini 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo os melhores produtos com condições exclusivas? Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! O Daubertão é essa tinta aqui, ó. Essa mesmo, Mirandinha. Cabelos ao vento. Cabelos ao vento. Miranda! Acorda onde? Acorda, Mirandinha! Tinta para piso, velo piso, lata 18 litros a partir de R$ 209,90. Textura e grafiato, caixa 20 quilos, várias cores à pronta entrega a partir de R$ 84,90. Casa das cores, casa com seu estilo, com seu jeito, casa com você. Quer economizar muito? Vem para a liquidação de aniversário da Giga! Descontos de até 50%. Sexto telado, 30 litros, só R$ 19,99. Mop esfregão, 12 litros, apenas R$ 69,99. Portão de segurança PET com prolongador por R$ 129,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga! Giga a gigante do celular TVC Agora De volta com o TVC Agora desta quarta-feira, imagens externas da nossa querida Três Lagoas. Já falamos da previsão do tempo, 27 graus, termômetros registrando neste momento. Temperatura em elevação e a umidade relativa do ar em declínio. Então, fica o alerta aí, para você aí, todo cuidado com a sua saúde. Para quem está me acompanhando pela TVC e também pela internet, estávamos vendo aí as imagens da rua Dr. Munir Tomé. Você que está na cultura, bom, continua comigo. Continua comigo, porque ainda tem muito mais TVC Agora. A Organização Mundial da Saúde atualizou aí, recomendações sobre o uso das vacinas contra a Covid-19. De acordo com os especialistas da OMS, não há necessidade de aplicar a quarta dose. Segundo o reforço, na população geral. A repórter Tati Simo preparou uma matéria sobre este assunto, que pode, afinal de contas, receber a quarta dose aqui em Três Lagos. Acompanhe. Aos 49 anos, Luciene tem idade apropriada para receber a quarta dose da vacina contra a Covid. A atendente ainda não recebeu a última dose de reforço, porque recentemente contraiu uma virose. A Luciene tem 49 anos, pode tomar a quarta dose da vacina contra a Covid. Tomou? Não, eu tomei a terceira dose em janeiro, mas eu vou tomar a quarta, até que eu estava meio ruim assim com a virose, que eu peguei, né? Então, mas eu vou tomar a quarta dose sim. Não vai deixar passar em branco? Não, tem que tomar, né, filha? A vacina ajuda bem, a gente tem que tomar. Graças a Deus, nunca peguei Covid e não vou pegar e vou continuar tomando a vacina. Pode vir quarta, quinta, sexta, dez, eu tomo tudo. E a máscara também, estou vendo que estou usando? É, a máscara estou usando, porque a Covid não acabou ainda. Você vê o povo tudo sem máscara, mas não acabou a Covid não. Eu uso minha máscara no banco, aí eu estava com a máscara, ligado assim, sempre com a máscara. Em Três Lagoas, bem como em todo o Mato Grosso do Sul, adultos com mais de 35 anos, além de pacientes imunossuprimidos, podem receber a quarta dose do imunizante. É o que explica a coordenadora do setor de imunização, Humberta Azambuja. Nós recebemos uma nota técnica do Ministério da Saúde, através do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra o Covid, desde junho, né, na segunda quinzena de junho. Desde então, nós estamos vacinando pessoas a partir de 40 anos. O estado do Mato Grosso do Sul já se adiantou. Então, nós já estamos aqui, na verdade, vacinando a partir de 35 anos, com a quarta dose da vacina contra o Covid. Então, quem já tem o esquema completo das três doses, nessa faixa etária, acima de 35 anos, deve procurar a unidade aí com o prazo, né, que tem que ser no mínimo quatro meses, para receber então a quarta dose. A quarta dose voltou a gerar dúvidas entre os moradores nesta semana, após a Organização Mundial da Saúde declarar que não há necessidade de aplicá-la na população geral, ou seja, em pessoas consideradas livres de fatores de risco. A Organização Mundial da Saúde sustenta que a indicação do reforço para a quarta dose fica restrita aos grupos com alto risco de desenvolver a forma mais grave da doença e morrer após a infecção do coronavírus. Isso inclui os idosos, pessoas com comorbidades, imunossuprimidos, gestantes e os profissionais da saúde. Entre as lagoas, quase 107 mil moradores receberam a primeira dose de algum dos quatro imunizantes disponíveis. Só que observa-se que, gradativamente, a cobertura diminui com as doses seguintes. Foram 94 mil pessoas vacinadas com a segunda e 54 mil com a terceira dose e somente 14 mil 540 moradores vacinados com a quarta dose. Muito pouco. A gente ainda está com uma cobertura baixa nesse público com a quarta dose. Quando a gente fala até a segunda dose, as coberturas estão ok, acima de 90%. Mas quando passa para a terceira e quarta dose, realmente diminui bastante. Até no público idoso, que a gente achou que eles iam aderir melhor, no profissional de saúde também não está tão alta. Mas você tomou pelo menos uma dose? Já tomei a terceira dose. E se pudesse tomar a quarta, tomaria? Tomaria, com certeza. Você tomou a quarta dose da vacina contra a Covid? Não. Não tomou por quê? Não tomei. Porque eu tomei com medo de tomar. A primeira e a segunda tomou? Só a primeira e a segunda. Nem a terceira eu não tomei. Qual que é o seu medo? Você teve muita reação? Não, eu não tive. Mas eu fiquei porque eu tomei duas diferentes e a terceira seria outra diferente, né? Aí eu fiquei com medo de tomar e eu não quis tomar mais, não. Não voltou? Não. Está mudando de ideia? Não. Aí tomou a primeira e a segunda? Tomei, tomei. E a terceira? A terceira não. Não, a terceira não. Por que não? Eu trabalho no mercado, então eu saio muito tarde, às vezes na correria, acabo deixando para depois. E foi passando? Foi passando, acabei esquecendo. Daqui a pouco você vai poder tomar a quarta e não tomar a terceira? A quarta não tem a terceira, exatamente. Você vai tomar? Vou. Vou sim. É, eu vou sim. Vou colocar em dia. A Secretaria de Saúde garante que todas as unidades de saúde de Três Lagoas possuem estoques das vacinas contra o coronavírus. Com o passar do tempo, a imunidade cai com a vacina. Você toma a vacina, sua imunidade ficou ok em torno de 10 a 15 dias, só que num período de seis meses essa imunidade cai. E a gente sabe que as variantes do vírus estão aí, estão nos atacando de todos os lados. Se você pegou uma variante, depois você pega outra. Então, na verdade, são formas que o Ministério da Saúde tem de nos proteger. Então, ele vem colocando uma outra dose, uma nova dose, diminuindo a idade, para que a gente consiga vencer essa luta contra o vírus que está circulando, contra as variantes que mudam a cada dia. Então, as vacinas que nós temos disponíveis, a gente vai intercambiar, fazendo um intercâmbio entre elas, para que a gente tenha aí uma proteção maior contra a doença. O negócio é o seguinte, você, é isso mesmo, você, quer ficar mais bonito? Quer ficar mais bonita? O momento é agora. Deixa eu ficar para cá, meu diretor. Tenho aqui, em minhas mãos, um vale de 500 reais de desconto para qualquer, isso mesmo, qualquer procedimento de harmonização facial realizado na Clínica Harmoniza Brasil. O que, então, é para você ainda ficar mais bonito e mais bonita. 999-878-8106. 999-878-8106. Esse telefone que está aqui, ou 8106, você manda a sua mensagem dizendo, eu quero. Aí, você vai ser convidado. Fica aí, fica aí, vou te mostrar aqui. É isso aqui, está vendo? Vou até tirar o óculos aqui, está vendo isso aqui? Esse pé de galinha, você vai lá e faz a harmonização, você vai ficar chique demais. Rapaz, onde é que eu estou aqui? Está ligado na minha vida. Ai, meu Deus. Opa, voltou a luz aqui na minha vida. 999-878-8106. Faça essa harmonização, você fica, ó, lindo. Para você ficar lindar. Aí você, quem sabe, desencanta. Se você já tiver compromisso, vai ficar bonitão para o marido. Ou vai ficar bonitão para a esposa. Por que não? É para homem e para as mulheres. 99-878-8106. Coloca lá, promoção harmoniza eu. Fala assim, eu quero. E você vai concorrer aí a 500 reais. Está certo? Você vai receber esse link, vai preencher. Igual do Pix Verde e Amarelo, só que aí você vai concorrer. E o primeiro sorteio já é no dia 1º de setembro. Então, manda. 99-878-8106. E aí, já mandou? Então, manda. Participe você também. As escolas estaduais passaram a ter monitoramento 24 horas por câmeras de segurança contra roubos e furtos. E aqui em Três Lagoas, já tem unidade escolar já com serviço de monitoramento ativo. A partir do mês de setembro, todas as escolas da rede estadual de ensino deverão ter câmeras de segurança instaladas nas unidades. Em Três Lagoas, o sistema de monitoramento já começou a funcionar. O projeto da Secretaria Estadual de Educação ocorre em sete municípios de Mato Grosso do Sul. E o principal objetivo é gerar segurança para os funcionários, alunos e, principalmente, manter a unidade de ensino intacta às ações de criminosos, como explica a coordenadora regional de educação de Três Lagoas, Marisete Bazé. A escola vai ser monitorada 24 horas. Então, a equipe vai saber que lá na escola do JUPIÁ tem alguém querendo, rondando a escola. Então, já vai acionar a pessoa para ir até a escola e certificar o que é que, na verdade, está acontecendo, por que disparou o alarme daquela escola e tomar todas as atitudes possíveis. Por exemplo, se tiver algum roubo dentro da escola, a equipe vai ser responsável de ressarcir a escola daquele bem furtado. Na Escola Estadual Padre João Tomes, que fica no bairro Vila Piloto, foram instaladas quatro câmeras. Vale ressaltar que elas não estão dentro das salas de aulas, mas sim em locais estratégicos para evitar que o patrimônio seja violado. Além das câmeras, sensores de movimento também foram instalados para auxiliar no monitoramento. Conforme é o tamanho da escola, eles estão fazendo a logística. Tem escola que vai receber cinco câmaras, tem escola que vai receber três, tem escola que vai receber até duas câmaras. Mas são câmaras rotativas que eles vão ter toda a logística da escola na central. Então, será dessa maneira. Aqui em Três Lagoas, com exceção do distrito do Arapuá, irão receber o circuito de câmeras. Elas filmam 24 horas todos os dias. Essas imagens são enviadas diretamente para uma central de monitoramento que fica em Campo Grande. A central de operações fica em Campo Grande. E uma equipe da Secretaria de Justiça e Segurança Pública é responsável por acompanhar o monitoramento das escolas pelas imagens refletidas nos painéis. Qualquer alteração de comportamento, os servidores poderão acionar os funcionários e até mesmo a polícia pode ser chamada caso necessário. Temos uma central lá em Campo Grande e vai ter também uma filial aqui que vai responder. Por exemplo, se uma escola for assaltada, é esse segurança que vai atender essa escola imediatamente e resolver toda a situação. Campo, disparou o alarme lá na escola Fernando Correia, imediatamente tem uma pessoa que vai até lá certificar o que é que está acontecendo. Essas cercas que vão ser colocadas na escola não vão disparar com passagem de animal, passarinho, todas essas coisas. Então não terá um disparo toda hora, a todo momento, mas terá toda a equipe para atendimento. A coordenação da rede estadual de ensino destaca que o índice de violência nas escolas estaduais diminuiu com a chegada da patrulha escolar do 2º Batalhão de Polícia Militar de Três Lagoas. O cabo Tiago Pimenta explica que policiais realizam rondas no entorno das unidades de ensino diariamente. A gente tem uma viatura específica para a gente ficar no policiamento escolar. Atua eu e mais um policial, mais um outro em apoio, que é da parte burocrática. E a gente atua tanto na área externa quanto na área interna dos colégios. Ou seja, quando a gente sai em rondas, a gente faz as rondas no entorno, a gente faz as rondas na área externa dos colégios. Visando o quê? Às vezes abordar algum indivíduo em atitude suspeita, que esteja nas proximidades. Ou, como diz o outro, está aqui sem uniforme. Às vezes você já conhece dos meios policiais. Então a gente para, faz uma entrevista, vê o que o cidadão ou o suspeito está fazendo aqui nas mediações. Feito esse contato, se não tiver nada de lícito, é feita a liberação do mesmo. Caso tenha algo de lícito, a gente encaminha para a delegacia. Três Lagoas tem 12 escolas estaduais. De acordo com a Secretaria Estadual de Educação, o projeto de monitoramento começou em 140 unidades e a meta é ampliar para todas as 340 escolas da rede estadual de ensino. Eu acredito, né? Como? E sim, porque a escola vai ser totalmente cercada, né? Vai ter alarme. Então, o funcionário, o diretor e todos vão ficar mais em paz, vão ter mais segurança. Bom, e agora a gente vai falar do ensino municipal, mas lá de Paranaíba, porque escolas do campo que compõem a rede municipal de ensino de Paranaíba foram escolhidas para participar de um projeto rural sustentável. O projeto estimula os alunos a desenvolver a conscientização acerca de soluções sustentáveis. Alex Santos tem as informações. E as escolas do campo que compõem a rede municipal de ensino de Paranaíba foram escolhidas para participar de um projeto rural sustentável. As escolas do campo atendem atualmente 350 alunos nas etapas de educação infantil e ensino fundamental. O objetivo do projeto é desenvolver a conscientização acerca de soluções sustentáveis para aperfeiçoar o uso da terra, diversificar renda, aumentar a produtividade, reduzir a pressão por abertura de novas áreas com vegetação nativa, além também de mitigar as emissões de gases de efeito estufa através da implantação de sistemas de integração lavoura-pecuária-floresta e da recuperação de pastagens degradadas. As práticas sustentáveis dos estudantes incluem atividades práticas, hortas comunitárias e fitoterápicas, compostagem e ações de reflorestamento. As atividades da jornada de aprendizagem começaram no mês de julho e seguem até o fim do ano letivo. As instituições de ensino Capitão Altino Lopes, no distrito de São João do Aporé, Dona Maria Paula de Oliveira, no distrito do Alto Tamandaré e João Chaves dos Santos, no distrito do Raimundo, já trabalham com práticas ligadas à sustentabilidade local e foi por meio delas que os alunos foram selecionados para o projeto Rural Sustentável Edição Cerrado. O Rural Sustentável também conta com o jogo Coopera Cerrado, em que as escolas selecionadas participam da jornada de aprendizagem com a realização de missões e desafios envolvendo a comunidade escolar para a promoção de sustentabilidade socioambiental do Cerrado. A premiação máxima pode chegar a R$ 18 mil para a escola. As escolas classificadas na categoria Super Sustentável ganharão ainda troféus e também poderão participar do encontro Coopera Cerrado em dezembro deste ano em Brasília. Valeu, Alex Santos, muito obrigado pela informação direto de Paranaíba. Agora, deixa eu mandar um abraço para a Dona Cândida, ela que está visitando a Nora, a Elaine, lá no Nova Americana, está acompanhando o TVC agora. Ô, Dona Cândida, filando uma boinha na cara da Nora, hein? Ô, coisa boa! Ô, Ricardo, em novembro sou eu que vou conhecer minha sogra, ó. Batei uma xepa lá, ei, rapaz! Ó, comida de sogra é igual a comida de mãe, é uma delícia. Só que no caso aqui é a Elaine que está cozinhando para a sogra dela. Um beijo para vocês duas, tá bom? Bom, vamos de foto, diretor. Pelo amor de Deus, diretor, põe esse povo bonito aí que a gente quer ver. Esse aí é o Ademário que está nos acompanhando. Ô, Ademário, um abraço, meu irmão. Obrigado mesmo aí pela companhia. O próximo, esse aí é o Jonas. E eu falo, você mandou um abraço para o Jonathan, mas esqueceu do Jonas. Então tá aí, Jonas. Obrigado. Próximo. Ei, Cidinho. É hoje, hein, Cidinho. Hoje tem São Paulo e Flamengo na semifinal da Copa do Brasil. Um jogaço. Ó, eu... Bom, deixa pra lá. Cidinho, valeu, meu irmão. Obrigado. E essa lindona é a Joana Dark, ó. Um beijo pra você, minha querida. Obrigado por estar acompanhando o TVC agora nesta quarta-feira. Tem mais? Tem mais, sim. Essa aí é a Ana Beatriz. Ela que é filha da Bruna e elas residem lá no Jardim Flamboiã. Sai daí, não. Próximo bloco, já sabe. Tem a casa, é sua. TVC agora. Comparou, negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso retificado efeito madeira, 63,90. Torneira Deca Link Bica Alta, 239,90. Porta pintada com vidro, 749,90. Impermeabilizante Quartzolite Tec Plus Top, 79,90. Tinta Souvenir Rende Cobre Muito, 399,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando MSCAP e cedendo direito de resgate. Compre e acredite que vai ganhar e eu vou comprar de novo. Compre que vale a pena e tu ganha. Eles já ganharam e você pode ser o próximo. Compre já o seu. No Super Giro, 20 prêmios de mil reais. No primeiro sorteio, 5 mil. No segundo, 10 mil. No terceiro, uma moto Honda CG 160. E no quarto, o sorteio é o Renor Capto. Futuro, zero quilômetro mais 10 mil reais. Isso mesmo, um Captur mais 10 mil. MSCAP e ajude e concorra. Quer economizar muito? Vem pra liquidação de aniversário da Giga. Descontos de até 50%. Caixa Organizadora Preta por R$ 39,99. Balança de Cozinha Digital, só R$ 29,99. Walk Garlic, Brinox, apenas R$ 39,99. E você parcela suas compras em até 12 vezes sem nada de juros nos cartões. Liquidação de aniversário da Giga. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, panorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia, 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Você planejou que esse ano seria diferente, que você ia aprender coisas novas, planejou estudar, mudar de área ou planejou conseguir seu primeiro emprego. Você planejou outra vida. Mas mais importante que planejar é colocar seus planos na prática. E você pode começar agora mesmo com o Senai, onde você vai aprender na prática, vai trabalhar e realizar tudo isso na prática. Senai, matrículas abertas. Eis aqui ao meu lado, ela, a Tati Simon. Tudo bem? Tudo bem? E você? Eu ia falar bom dia, mas daí você fez uma pergunta, então eu nem sei o que eu tenho que falar. Eu estou aqui direitinho, não estou fazendo nada, tratando bem a senhora. Você está fazendo, sim, o seu trabalho. Exatamente. Espera com o elevador. Vamos de a casa sua. Vamos de a casa sua. Você não vai nem... Já quer ir direto? Então tá bom, roda a vinheta aí, produção. Valor dos imóveis. Eis uma questão bem debatida entre os consumidores que pretendem comprar ou alugar uma casa, um apartamento, qual imóvel que seja. Quem vai nos ajudar a saber o que compensa ou não é Mari Verdun. Aliás, ela entrevistou uma pessoa que é especialista no assunto, porque hoje é dia de Mari Help. Mari Help. E o assunto do Help de hoje é o sonho da casa própria. Para quem já assinou um contrato de compra e venda antes e já viveu todas essas etapas de aquisição de imóveis, talvez esta tomada de decisão não seja mais tão assustadora. Mas, para quem está entrando em contato com este assunto agora, existem muitas informações importantes sobre todo este processo. Por isso, eu estou aqui com ela, com a Sandra, na Sol Imóveis. E hoje nós vamos tirar todas as suas dúvidas. Mas antes, Sol, seja muito bem-vinda. Obrigada, Mari. Obrigada por estar aqui com vocês. É um prazer muito grande. Sol, antes de a gente tirar a dúvida do pessoal, conta um pouquinho. Fala um pouco sobre a Sol Imóveis. Isso. A Sol Imóveis é uma imobiliária que foi criada por mim há 12 anos. Foi um sonho. Sonhado por Deus. Veio de algumas tribulações, de alguns momentos difíceis. Mas, nesses momentos difíceis, é onde Deus trabalha nos dando presentes. E a Sol Imóveis é um verdadeiro presente na minha vida e daqueles que trabalham comigo. São 12 anos, estamos mudando para a nossa sede própria. Graças a Deus, a partir do dia 1º de setembro, Mari, estaremos em novo endereço. Olha só, já começamos com novidades por aqui. Sol, e agora então vamos falar de aquisição de imóvel. Quais são as etapas para uma compra? Olha, a primeira etapa é você ter certeza da aquisição desse imóvel. Você precisa saber o imóvel que se encaixa não só no seu perfil, também nas condições que você pode adquirir esse imóvel. Não adianta você comprar um imóvel muito bonito, muito grande, mas ele não se encaixa no teu bolso. Você vai, faz um financiamento e aí as parcelas ficam pesadas. Então, você tem que contrabalancear. Ah, esse imóvel não é o que eu sonho para mim, mas ele é o sonho de Deus para você. Por quê? Porque ele vai se encaixar no seu bolso. Hoje você compra um imóvel de acordo com as suas condições. Amanhã você compra um outro imóvel e os anos vão passando e você vai adquirindo conforme as coisas vão melhorando na tua vida. Certo. E aí escolhemos então o imóvel. A partir disso, qual que é a próxima etapa? Isso. Se a aquisição é por meio de financiamento, tem todo um processo, ele é lento, ele não é rápido, mas a partir do momento que você consegue todos os documentos, faz conforme for solicitando para você. Olha, eu preciso dessas e dessas etapas. Assinou o contrato de financiamento, o imóvel é seu? É, mas tem mais algumas etapas para serem cumpridas. Você tem que estar preparado para pagar o ITBI, que é a guia da prefeitura, a documentação no banco. É uma coisa que surpreende muito as pessoas. As pessoas nem sempre têm consciência de que quando ela vai financiar um imóvel, existe um custo desse financiamento. Você não vai fazer uma escritura. Por quê? Porque não é escritura. É ter um contrato de compra e venda, com alienação, porque é financiado, no qual tem força de escritura. Então, no caso, esse documento ainda não é o documento da casa, porque a gente sabe que tem o documento da casa. Esse é de compra e venda. Isso. Esse é como uma escritura. Você assinando o contrato, o imóvel é seu, só que a etapa não termina aí. Por quê? Porque você precisa registrar esse contrato. Antes do registro, você tem toda uma documentação, que é feita dentro do banco, que tem um custo razoável. Tem o ITBI. Quando é a sua primeira aquisição, você tem descontos na prefeitura e no cartório. E depois você leva para registro. Certo. E todos esses custos dependem do valor do imóvel? Cada financiamento tem o seu custo. Eles são realmente proporcionais ao valor do imóvel. Só que também tem a ver com o tipo de financiamento que você está fazendo. Então, nesse caso, vai depender do recurso de onde foi originado o financiamento. Certo. E para finalizar, a última pergunta é... Quanto tempo demora esse processo? Tem mais ou menos uma base? Aí vem uma pergunta difícil de eu responder. Por quê? Porque não depende de mim e nem de nenhum corretor. Às vezes, não depende nem mesmo do correspondente. Tudo é de acordo com o início, que já veio com a documentação correta. O correspondente fez o processo correto. O banco vai assinar dentro de um menor prazo. Vai depender de todas as etapas, porque são muitas as etapas. Está aí, então, tirando as dúvidas de você que está querendo realizar o sonho da casa própria. Procure a Sol. Sol, já faça o novo endereço. Isso. A partir do dia 1º de setembro, nós vamos estar atendendo na Rua da Vida de Alexandria, número 314, na Lapa. É bem pertinho de onde a gente está aqui hoje. Olha só, gente. Então, já anota o endereço e procura a Sol. Voltamos aos estúdios. De volta aqui, ó. Viu, né? Viu, viu. Casa é sonho. Quem casa, quer casa. Quem casa, quer casa. Você já teve sua casa. Eu já casei. E agora eu tenho casa. Então, tá aí, ó. Beijo pra Sol, que daqui a pouquinho, 1º de setembro, semana que vem. Já é, né? Semana que vem. E é pertinho aqui do nosso estúdio, né? Aqui no bairro Lapa, que é vizinho do bairro Vila Nova, bem próximo aqui da nossa emissora. Beijo pra amiga Mari, que tá de férias. Pois é. Não vai voltar mais, não? Não, ela deixou tudo gravado. A gente tem aí. Ai, Maristela. Beijo pra Mari, beijo pra Sol, beijo pro Israel. Não vou te deixar no vácuo. Tchau. Eu volto, hein? Tá bom, tô te esperando. Beijo pro pessoal de casa. Bom, vamos lá, então, porque agora nós temos o pré-sorteio. Como sempre digo, de segunda, terça, quarta até quinta-feira é o pré-sorteio da promoção Pix Verde Amarelo. Na sexta-feira, você pode ganhar 500 reais. Pessoal que já tá na fila ali esperando, ansioso. Sexta-feira, meio-dia. Vai lá, meu diretor. Coloca esse computador para processar. Vamos conhecer o sorteado de hoje. Quem será? É a Kathleen Caroline Cloncolodiano Pinto Rocha, lá do Vila Nova, rapaz. Kathleen, parabéns, você já foi selecionada para aí, sexta-feira, poder concorrer aí junto com todo mundo da Band FM, dos programas da Band FM, da Cultura FM e, é claro, do TVC. É claro que diminui bem, né, a porcentagem das pessoas, porque vão sorteando toda semana, mas então, na sexta-feira, meio-dia, fica ligado que você pode levar pra casa 500 reais, tá certo? Ó, próximo bloco tem a Copa do Mundo de Futsal lá em Campo Grande e a rodada desta quarta-feira, Copa do Brasil. A Odonto Company é a maior rede de clínicas odontológicas do mundo. Atuando em diversas áreas da odontologia através de técnicas avançadas em ortodontia, dentística, estética, endodontia, implantodontia, harmonização facial, raio-x, fanorâmico para implante, cirurgia em geral e outros procedimentos que utilizam a mais alta tecnologia com segurança e conforto. Na Odonto Company fazemos toda a sua documentação ortodôntica para aparelho na hora. Aqui em Três Lagoas temos duas unidades, uma na Avenida Capitão Olinto Mancini, 320 Centro e outra na Bruno Garcia 594. No pronto atendimento de convênios do Hospital Auxiliadora, você encontra tudo o que precisa para a sua saúde. São cerca de 15 médicos clínicos e também especialistas 24 horas todos os dias. No Centro de Especialidades Médicas, você encontra médicos especialistas e equipe multidisciplinar à sua disposição para oferecer o melhor tratamento. São mais de 20 convênios atendidos, além do particular com suporte completo do hospital que existe há mais de 102 anos, oferecendo saúde e qualidade para Três Lagoas e região. Comparou? Negociou? Comprou na Todimo. Os melhores produtos com condições exclusivas. Venha negociar com a gente. Piso 62 por 62 extra, R$ 29,90. Cooktop Nox 5 queimadores, R$ 1.299,90. Embutido de LED 24 watts, R$ 42,90. Parafusadeira Furadeira Bosch, R$ 399,90. Kit Deca Monte Carlo pronto para instalar, R$ 1.269,90. Comprem até 12 vezes sem juros no cartão Todimo. Não perca! Você pode ajudar o Hospital de Amor de Campo Grande comprando o MSCAP e servendo o direito de...